A Thaís Oiyama faz uma pergunta muito pertinente aqui que eu achei muito legal, né? Por que que o Lula virou Dilma? E é isso mesmo, virou Dilma, né? Ele tá governando igual a Dilma, né? Antes do governo dele começar, muita gente se perguntava, né? Qual será o Lula que vai assumir? Vai ser o Lula 1 do primeiro governo, que foi muito mais liberal na economia e coisa e tal, porque seguiu o Fernando Henrique Cardoso. Foi o Lula 2 do segundo governo, que já foi cheio de preocupação, já começou a fazer alguma heterodoxia aqui e ali e coisa e tal. Ou será que vai ser a Dilma? E a resposta a gente já sabe, é a Dilma. É a Dilma que assumiu, é o Dilma, né? Vamos entender esse assunto? Tá interessante essa coluna. Essa notícia foi sugerida por Partido dos Trabalhadores Kleptomaníacos, Socapoíno Melendez e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a Thaís Oiyama se faz a pergunta aqui, né? Antes da eleição, havia dúvida. Vai assumir o Lula 1, o Lula 2 ou o Lula com cara da Dilma Rousseff, né? E agora, nos últimos dias, com ataques ao Banco Central, ao BNDES, não sei o que lá, não deixa dúvidas que, por enquanto, pelo menos, ele resolveu virar o Dilmo. É o Dilmo 3, né? No final das contas, é isso daí, é aquele negócio, é o fechamento dessa coisa, né? O Lula começou de um jeito, a Dilma foi pro outro, agora vai fechar com a tragédia completa do PT aqui no Brasil. Se dermos sorte, vai ser uma tragédia econômica, mas pelo menos o povo vai aprender que não se pode confiar em socialista, né? Vamos esperar que pelo menos isso a gente tire de bom. Vamos passar quatro anos difíceis, mas lá no final, quem sabe, o povo aprende, né? Enfim, e aí a pergunta que ela se faz aqui é por que o Lula Dilmou, né? Ou seja, ele sabia o caminho que era manter as reformas do Bolsonaro, manter a parte econômica do Bolsonaro, que estava indo bem, o país estava se recuperando e coisa e tal, foi o que ele fez no governo Lula 1. Ele manteve a política econômica do Fernando Henrique Cardoso, que é uma política mais liberal, coisa e tal. Não vou dizer que é uma política de direita ou libertária, lógico que não, mas era uma coisa mais enquadrada ali nos padrões corretos, né? E aí ele manteve esse negócio e pronto, no governo Lula 1, ele teve isso daí, por isso a economia foi bem, ele teve a sorte também do boom das commodities, então deu aquela melhora durante o governo Lula 1, né? O governo Lula 2, ele já começou a inventar, já começou a trazer coisa heterodoxa e coisa e tal, já começou a querer mexer, porque aí no governo Lula 2 já teve uma crise aí de 2008, que já deixou a situação meio complicada, começaram a inventar coisa, ah, que o Brasil não tá na... ah, não foi só uma marolinha no Brasil, não, não foi não, é porque o Lula inventou um monte de coisa que acabou... Ali começou a crise que desagou no governo Dilma mais adiante, né? Mas ali ainda era uma heterodoxia econômica meio controlada, ele ainda fez algumas experiências sem fazer nada muito fora da caixinha. Foi a Dilma que resolveu jogar todos os limites pro alto e fazer as maiores loucuras possíveis na economia, botou o mântega lá pro tripé econômico lá, jogou o tripé... a nova matriz econômica, né? Jogou o tripé fora e fez a nova matriz econômica e coisa e tal e deu no que deu. Quem viveu a recessão de 2014, 2015 sabe do que eu tô falando, né? Naquela época não teve pandemia, não teve guerra na Europa, não teve nada e aqui no Brasil a situação econômica tava pior do que tava no auge da pandemia, na pior situação do governo Bolsonaro, na época da Dilma tava pior ainda, né? E sem crise nenhuma lá fora. Enfim, e aí ele fala aqui, olha só, petistas afirmam que o combate à fome foi durante a campanha o alicerce, e daí ele tá fazendo... Ah, para com isso, que mané combate à fome? O que o Lula tá fazendo de combate à fome? Tá fazendo nada. Ele tá arrumando boquinha pros amiguinhos dele. É só isso que ele tá fazendo até aqui, tentando colocar todas as bocas do PT pra mamar em alguma teta do Estado, e agora também botando a Argentina, Venezuela e Cuba pra mamar também no Estado brasileiro, né? É isso que ele tá fazendo, tá fazendo o combate à fome, só se for a fome dos petistas. A segunda hipótese é da estratégia. Ele tá agindo dessa forma porque ele quer... Ele sabe que a situação política vai piorar muito esse ano, isso faz algum sentido, e daí ele já teria sacando essa arma do populismo, de dizer que a culpa é do Bolsonaro, a culpa é das elites, a culpa é do Banco Central, a culpa é de não sei quem, a culpa é de não sei quem lá, é da privatização da Eletrobras, tá querendo achar um culpado, porque ele sabe que a economia não vai ir bem esse ano e, olha, tem tudo pra ir muito mal, né? Ainda mais com ele no comando. E a terceira hipótese é o segmento do mercado que defende que as declarações do presidente podem ser apenas um humor de palanque, ele ainda tá empolgado com a campanha, tá falando, esse é os isentão, esse é o mal do Brasil, esses isentão, que não perceberam ainda que não tem isso. O Lula é ruim, ele é um socialista de merda, ele vai quebrar a economia do país. Esse pessoal até agora tá achando, não, que ele vai aprender, eles tão falando isso, não que ele tá ainda com esse humor de palanque, mas ele vai perceber que a coisa vai começar a piorar e coisa, e aí ele vai entrar no eixo, ele vai parar de falar besteira. Eu conto ou você conta pra esses caras, hein? Diz aí pra gente, quem é que vai contar pra eles a novidade? Que Lula falar merda é o estado natural dele, né? Enfim, não, é porque o pessoal tem essa ideia de que Dilma fala muita merda, mas se você lembrar da época do Lula, Lula fala muita merda, não é muita merda mesmo. Eram menos engraçadas as merdas do Lula, mas ele falava muita também, né? Então ele tá dizendo aqui, ó, Você acha que Lula não sabe disso, cara? Você acha que Lula não sabe que ele tá falando essas merda e que vai jogar o Brasil no buraco? Ele sabe, porque ele tá falando de propósito, por quê? Porque a ideia é de implantar o comunismo, chegar numa situação que tá tão catastrófica na economia, que ele fala, olha só, a única solução que a gente tem é fazer isso daqui, os soviéticos agora vão se unir e vão formar a União Soviética do Brasil e vão governar esse país aqui pra sair dessa inflação, desse problema sério. Ele tá destruindo a economia de propósito, é por desenho. O Lula é um socialista, ele quer implantar o socialismo aqui. Esse pessoal ainda não percebeu esse problema, né? E aquilo que eu falei também, por que ele não fez isso lá quando ele era Lula 1 ou Lula 2? Não fez isso porque naquela época ele achou que ele ia ter tempo, porque ele podia fazer devagar, com calma. Agora ele sabe que ele não vai ter tempo. Ele se der muita sorte, ele vai terminar esse mandato. Ele tem quatro anos pra implantar o comunismo no Brasil, mas ele sabe que não volta mais, né? E aí ele fala assim, ó, Continuar com essa retórica presidencial pode terminar em breve. Por exemplo, o bom humor do investidor estrangeiro, né? Que até agora eu não entendi como é que o investidor estrangeiro ainda cai nessa lorota. É o que eu falo pra vocês, é o poder que a mídia tradicional do Brasil ainda tem lá fora. Aqui no Brasil ninguém presta atenção na mídia tradicional, mas lá fora o pessoal só tem a mídia tradicional pra replicar as notícias lá. Aí eles ficam com essa ideia de que Lula é um democrata, Lula é um moderado, Lula não sei o que lá. Não, Lula é um merda. E da mesma forma eles ficam com a ideia de que Bolsonaro era a pior coisa do mundo, Bolsonaro era um terror completo, coisa e tal. Não, Bolsonaro só não dava a mesada pra mídia tradicional aqui no Brasil. Deveria ter dado, eu sempre falei isso desde o início. Falei, pô, Bolsonaro, beleza, bota lá, dá o dinheiro lá, dá os trocados da Globo lá, resolve esse problema de uma vez. É ilusão ficar achando que bater de frente com esse pessoal vai ajudar alguma coisa, né? Enfim, no final das contas, lá fora o investidor ainda acha que o governo Lula é um bom governo. Aqui no Brasil ninguém acredita nisso, aqui no Brasil todo mundo sabe que é uma merda. E não há como o investidor local estar pessimista e o estrangeiro otimista. Em algum momento vai convergir o ânimo, vai, vai convergir rápido, vai convergir pra baixo. E o Lula vai perceber isso e vai continuar falando as merdas. Por quê? Porque o objetivo dele é a merda, o objetivo dele não é nenhuma dessas três opções aqui que o pessoal tá colocando. O objetivo dele é a merda mesmo, né? Ele quer jogar o Brasil no buraco, né? E o pessoal tá percebendo, né? Esse já é o terceiro mais rejeitado da democracia, o governo dele. No primeiro mês de mandato ele já tem 35% de ruim e péssimo. Só Dilma e FHC, respectivamente, depois das reeleições, tinham taxas tão ruins. E lembra, como é que foi a reeleição do Fernando Henrique Cardoso? Fernando Henrique Cardoso reelegeu no dia seguinte o dólar que era mais ou menos pareado com o real. Eles inventaram uma tal de banda transversal, flutuante, não sei o que lá. O dólar fez... Foi lá pro espaço. Então ficou claro o absurdo que o Fernando Henrique Cardoso fez. Ele segurou o dólar ali até o dia da eleição. Aí ele se reelegeu. Ah, agora deixa o dólar. Aí deu a merda. O pessoal se sentiu mal com isso, evidentemente. Pô, tá na cara que foi enganado, né? E daí o tanto de ruim e péssimo. A Dilma, a mesma coisa. A Dilma segurou o preço da gasolina, vocês lembram disso? No dia seguinte da eleição, o preço da gasolina subiu 35%, um negócio assim. Subiu pra caramba no dia seguinte, porque ela tava segurando esse preço, quase quebrou a Petrobras segurando o preço, porque queria ganhar a eleição e o povo se sentiu enganado. De novo, rejeição baixa. E o Bolsonaro? O Bolsonaro não segurou as coisas, diminuiu o imposto, então segurou de forma sustentável o preço dos combustíveis. Saiu do governo, não teve nenhuma surpresa, não teve nenhum imposto que foi pro espaço. Agora o Lula tá começando a botar os impostos, tudo maluco aí, vai voltar a inflação. Não tem jeito. Mas aí já é culpa do Lula que tá mudando a política fiscal, né? Então, o Lula, sem nada disso, primeiro mandato dessa leva em tese, né? E já tá com 35% de ruim e péssimo, né? Já é o governo mais rejeitado da democracia em primeiro mandato. Aqui, ó. O que tinha antes era o Dilma 2 e o FHC 2, né? Enfim, realmente uma coisa muito triste isso daí. E isso já tá refletindo, né? O pessoal já tá falando aqui que uma entrevista, um número significativo de jovens quer deixar o país, 76% dos pesquisados. Uma notícia alarmante, duas razões para o alarme. Em primeiro lugar, o êxodo da juventude, haverá carência em todos os campos de atividade, coisa e tal. E depois vai falar aqui que não, que o país precisa dos jovens, que os jovens devem ficar para ajudar o país e coisa e tal. E, olha só, quer saber, meu amigo, se tu pode sair, pode picar a mula daqui, saia agora. O Brasil vai ficar quatro anos na merda. Mesmo que Lula consiga tirar o Lula com impeachment, até passar o efeito das políticas deletérias do Lula, vai levar tempo para recuperar essa jossa. Eu já sou velho, não tenho mais interesse, mas se eu fosse jovem, eu tava correndo atrás de picar a mula daqui o mais rápido possível mesmo. Achei 76% pouco. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.